Oi, seja muito bem-vindo ao Sobre a Rocha. O texto de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 1 a 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, a ver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, e contudo andais vós em soberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho o traje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A disciplina feita pela igreja é necessária para que haja admoestação e salvação do membro que anda em meio à impureza e imoralidade. Por isso, oremos uns pelos outros. Grande e bendito Deus, obrigada, Senhor, pelas instruções dadas à Tua igreja, que ela seja cheia da Tua unção, Senhor, que os líderes sejam sábios ao praticar a disciplina, que a Tua igreja tenha uma boa conduta e ajude o membro errante a que tenha a chance de se reconciliar contigo e de renovar os seus votos batismais para a sua própria salvação. Nós oramos e agradecemos, porque é Deus misericordioso. em nome de Jesus, amém.